Olá, seja bem-vindo ao SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em Logística e Supply Chain. Na aula de hoje, vamos dar sequência às aulas falando sobre as ferramentas da qualidade. E hoje vamos falar sobre a folha de verificação, ou popularmente conhecida como Checklist. E o que nós vamos abordar na aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos entender o que é a folha de verificação e vamos conhecer um pouco da sua criação, da sua origem. Vamos entender para que serve uma folha de verificação, quais são os elementos básicos que devem conter no Checklist, numa folha de verificação. Vamos ver um exemplo prático de como uma folha deve ser a sua estrutura e o seu preenchimento. Vamos aprender também quando que nós devemos utilizar uma folha de verificação. E mais ao final da aula, vamos entender as vantagens que a gente obtém a partir da sua utilização. Mas, logo adiante, nós vamos entender como fazer uma folha de verificação e vamos exercitar todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado em questões que foram aplicadas em vestibulares e concursos com objeto de estudo, folha de verificação. Beleza? Lembrando que todo o conteúdo que vai ser aqui apresentado, ele está no nosso artigo e o link está aqui na descrição deste vídeo. Se você não conhece o SAC Logística, a plataforma digital de aprendizado em Logística e Supply Chain, te convido a conhecer nossas redes sociais, nosso site, nosso canal aqui no YouTube e os nossos cursos na Hotmart. Beleza? E lembrando que todo o material que nós vamos utilizar nessa aula de hoje está disponível para download em PDF lá no artigo. Beleza? Então vamos dar início à nossa aula. O que é a folha de verificação? A folha de verificação, também conhecida como lista de verificação ou checklist, é uma ferramenta de gestão da qualidade, usada para coletar dados de maneira organizada e sistemática. Sua estrutura contém itens devidamente formatados para verificação, inspeção e revisão por parte do usuário. Dessa forma, o objetivo é garantir que todas as etapas de um processo ou tarefa estejam em conformidade com aquilo que foi planejado. Então, quando a gente fala em folha de verificação, nós estamos falando de uma ferramenta, ela é uma das sete ferramentas da qualidade, onde ela tem por função fazer uma verificação ou uma inspeção ou mesmo uma conferência. Mas aí, verificar, inspecionar, conferir o quê? Aí também nós temos diferentes opções, que pode ser um processo, ou seja, nós vamos acompanhar um processo. Um processo tem uma entrada, tem um meio e tem um fim, tem uma saída. Então, nós vamos entender se tudo está ocorrendo de acordo com esse processo. Nós podemos acompanhar uma atividade ou mesmo um resultado. Ou seja, uma atividade, ela tem um resultado previsto. Ou seja, por exemplo, a fabricação de um produto. O resultado é o produto acabado. Então, nós vamos verificar se essa atividade está sendo executada da maneira correta, bem como o seu resultado. Ou seja, vamos inspecionar aquele produto final, se ele está de acordo com o planejamento. E também, isso que é muito utilizado, um equipamento. Ou mesmo uma máquina. Ou seja, nós vamos fazer uma inspeção, uma verificação para ver se esse equipamento está de acordo para funcionar e entregar o resultado que ele deve entregar, para aquilo que ele foi projetado. Então, basicamente, a folha de verificação é um guia. É um guia prático, que vai guiar, de fato, o usuário que está fazendo o preenchimento dessa folha de verificação ou checklist, para que ele possa verificar todos os itens necessários para que ele possa obter o melhor resultado. E ele, através desse guia, ele vai responder em relação a um processo, uma atividade, um resultado, um equipamento, uma máquina. Se esse item que ele está verificando, ele está conforme, ou seja, está de acordo, se ele está não conforme, ou seja, se aquele item não está de acordo, ou se aquele item não se aplica àquela condição. Uai, mas por que? Se eu estou fazendo uma lista de verificação de um determinado processo, uma atividade, um equipamento, por que vai ter um item que não se aplica? Porque, em geral, essas folhas são padronizadas. Por exemplo, vamos imaginar, a gente tem diferentes modelos de empilhadeiras dentro de um processo. E aí, vai ter empilhadeira que vai ter determinado componente, vai ter empilhadeira que não. Tem empilhadeira que a sua fonte de energia pode ser o diesel, outra pode ser o gás, outra pode ser elétrico, então, cada uma vai ter uma particularidade, algo diferente uma da outra, que pode ser que algum item que esteja contido ali nessa folha de verificação não seja aplicado. Se o item está em conformidade, beleza, vamos seguir para frente, para o próximo item, ou mesmo no andamento no processo ou na atividade. Se o item está não conforme, a atividade, o processo deve ser paralisado, os responsáveis acionados, para que possa ser tomada as ações de correção. Então, essa é a grande importância da folha de verificação, que ali, ao fazer a verificação, a inspeção de um determinado item, identificar que ele não está de acordo com o planejamento, nós devemos paralisar, acionar as pessoas responsáveis, para que possam ser tomadas as ações de correção. Sobre a folha de verificação, é muito importante a gente entender que hoje, com o avanço da tecnologia, com a inserção de muitos gadgets, softwares, hardwares, no nosso local de trabalho, hoje ele se apresenta no digital ou mesmo em formulários de papel. Então, a forma como vai ser adotada a folha de verificação, ela vai de acordo com o recurso, com o processo da empresa. Mas hoje tem essas duas formas de se fazer. E qual que é a origem da folha de verificação? A origem do uso das folhas de verificação está intimamente ligada ao desenvolvimento das práticas de controle da qualidade no início do século XX. Durante a Revolução Industrial, o aumento da produção em massa destacou a necessidade de métodos sistemáticos para garantir a qualidade de produtos. Ou seja, com o advento da Revolução Industrial, começou-se a produção em massa. Ou seja, começou a produzir itens em grandes quantidades. E ali ficou claro que algum desses itens não estava atendendo aos padrões de qualidade. Então, aí passou-se a utilizar a folha de verificação para fazer essa inspeção, essa verificação, se o produto está ou não de acordo. As primeiras formas de controle de qualidade eram bastante rudimentares, ou seja, arcaicas e focadas principalmente na inspeção final do produto. Ou seja, ela estava, vamos dizer assim, atuando no efeito, mas não na causa. Ou seja, os produtos estavam ruins. Eles seriam segregados, talvez descartados ou mesmo retrabalhados. Mas não o problema, a origem do problema não era verificada. Então, a gente pode falar que a folha de verificação passou por estágios. O primeiro deles é o produto final, onde ali identificava que o produto não estava de acordo com o padrão pré-estabelecido e ele deveria ser segregado, retrabalhado ou descartado. Teve uma fase de evolução, onde a gente começou a aplicar a folha de verificação de uma forma preventiva. Ou seja, nós passamos a verificar não somente o produto, assim como o processo. Verificar se ele está de acordo com aquilo que foi planejado. E evoluindo ainda mais, nós vamos para o método preditivo. Que é fazer um controle estatístico, algo mais, vamos dizer assim, mais exato de identificar problemas, de identificar causas para que esses problemas possam ser prevenidos, antecipados, que sem gerar nenhum tipo de problema para a empresa, para a produção, nenhum custo extra. Então, a folha de verificação, ela foi acompanhando essa evolução de mentalidade, de gestão da empresa e hoje ela é inserida para conseguir verificar, vamos dizer assim, todos os itens de uma forma antecipada sem que ele venha a acontecer um problema, ter um efeito indesejado e sim trabalhar nas causas. E para que serve, então, uma folha de verificação? Como a gente já viu no conceito e agora entendendo um pouco da sua origem e da sua evolução, basicamente, uma folha de verificação é uma ferramenta, como nós já falamos, que permite uma coleta de dados, ou seja, informações, de forma estruturada para que a gente possa identificar tendências ou mesmo variações do que? Do planejamento. Ou seja, tudo aquilo que está em não conformidade deve ser tratado e analisado e a folha de verificação é a ferramenta que vai indicar que alguma coisa está em não conformidade. Então, quando a gente preenche esse documento, essa ferramenta, nós estamos coletando dados, nós estamos tendo informações de uma forma estruturada, de modo que a gente vai criar uma base de dados, essas informações vão ser tratadas de forma estatística, com o meio de gestão, para que aquilo ali possa atuar de forma preditiva no futuro, para que possa entender, talvez, o efeito de algum problema. E ela é utilizada em diferentes contextos, como na indústria. Ela é fundamental para monitorar a qualidade dos produtos ao longo das linhas de produção, registrando defeitos e falhas. Nos serviços, a ferramenta é útil para monitorar a adesão de protocolos médicos, a administração de medicamentos e a higienização em saúde. No ambiente hospitalar, é extremamente importante o uso dessa ferramenta, pois ali tem que seguir uma série de etapas, tem determinados protocolos médicos que eles devem ser seguidos à risca. Então, essa ferramenta vem para auxiliar, para identificar se todas as etapas foram seguidas de forma sequencial, se todos os medicamentos, as dosagens, se os tempos foram cumpridos, tudo isso deve ser verificado nessa ferramenta. Além disso, garantir padrões de serviços de limpeza e segurança na hotelaria e turismo. Isso aí é importante. Por exemplo, a gente, às vezes, vai passar férias em algum hotel, ou então, talvez, até a trabalho, a gente chega num quarto, a gente deseja que tenha um padrão de limpeza, a arrumação do local, ela deve estar de acordo. E, para isso, muitas das vezes, as equipes que fazem a preparação desse quarto, de um ambiente determinado, eles têm um checklist que deve ser cumprido. Os itens, por exemplo, o banheiro, a questão do sanitário, a questão das pias, da lixeira, da cama, tudo isso deve ser lá sequenciado de forma em itens para que a pessoa que está executando esse serviço, ela possa passar por todos eles e não deixar nenhum deles para trás, para que quando o usuário chegar ao local, ele tenha uma, vamos dizer assim, uma percepção positiva em relação ao hotel. E, na educação, instituições de ensino a utilizam para monitorar a execução de planos de aula, avaliação de desempenho dos alunos e a conformidade com currículos estabelecidos. Então, quando a gente fala em escola, faculdade, algumas, vamos dizer assim, empresas de preparação, de concursos, de cursos, elas têm uma grade curricular, elas têm uma estrutura que deve ser seguida de forma também sequencial e itens devem ser abordados para que toda a informação necessária seja passada ao aluno, bem como o acompanhamento do seu desenvolvimento. É importante também a utilização dessa ferramenta para identificar se ele está ou não cumprindo os requisitos necessários para que ele possa, vamos dizer assim, ter o seu desenvolvimento acadêmico feito da maneira adequada. Quais são os elementos de uma folha de verificação? A folha de verificação tem basicamente quatro elementos que devem conter dentro desse formulário. O primeiro deles é o cabeçalho. Ali nós vamos incluir informações, por exemplo, quem é o usuário, quem está fazendo o preenchimento, data, talvez o horário, se for algum processo onde tenha turnos, dados ali de trabalho, qual foi o horário que foi realizado, qual que é a área. Às vezes é importante detalhar esses itens de identificação. Temos também, na sequência, os itens de verificação, ou seja, ali nós vamos entender o que precisa ser verificado. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, nós vamos falar de uma folha de verificação de uma empilhadeira. Aí, no cabeçalho vai ter um título. Vai ser, por exemplo, checklist de pré-uso da empilhadeira. Ou seja, todos os itens que eu devo verificar antes de utilizar a empilhadeira. Aí vai ter ali o nome da pessoa, a data, o horário, o equipamento. Essas são algumas informações relevantes para cabeçalho. Os itens de verificação. Por exemplo, ali é importante sequenciar em sessões. Por exemplo, a empilhadeira tem componentes que o usuário vai verificar com ela desligada. Vai ter componentes do campo de vista estrutural do equipamento. Vai ter itens de verificação do seu funcionamento. Por exemplo, do ponto de vista estrutural. A condição dos pneus, vamos dizer assim, do... Vamos pensar aqui. Dos garfos da empilhadeira, se está adequado. A questão do painel, se está tudo ok. Aí, por exemplo, da questão do funcionamento. Aqui nós podemos ver o nível do combustível. Se a empilhadeira está freando corretamente. Aí ele já tem que fazer uma verificação, vamos dizer assim, utilizando o equipamento, propriamente dito. Se ele está fazendo um movimento de elevação. Então, tudo isso pode ser detalhado aí no checklist. E aí nós vamos fazer o registro dos resultados. Por exemplo, o pneu está ok? O garfo da empilhadeira está ok? O painel está ok? O nível do combustível está ok? Ah, não está? Então, que ação que eu devo tomar? Eu devo chamar os responsáveis? Eu devo direcionar o equipamento para que ele possa fazer o abastecimento? Eu sofrei e não está ok? Eu vou paralisar a atividade? Vou acionar o mecânico? Então, cada item tem uma ação necessária. E ao final, a pessoa, o usuário vai assinar. E aqui é um ponto muito importante que uma pessoa responsável pelo processo, pela equipe, pelo equipamento, deve também assinar além do usuário. Isso é uma dupla checagem dessa verificação. Ou seja, essa pessoa responsável também vai verificar esses itens junto com o usuário, pois o usuário, como vamos dizer assim, é uma pessoa que está realizando, pode haver erros, pode ter algum item ali que possa existir uma certa subjetividade, onde uma pessoa acha que é uma coisa, outra pessoa acha que é outra coisa, e ali pode não ter um consenso. Então, é importante que mais de uma pessoa faça essa verificação, dê o de acordo ou o não de acordo para aquela atividade, para aquele processo, ou mesmo para aquele equipamento. E aqui nós temos um exemplo, a Folha de Verificação de Qualidade de Produtos. Esse é o título desse checklist. A data, tem uma data aqui, 28 de 5 de 2024, o nome do verificador está aqui. Então, aí o que ele avaliou? Ele avaliou o produto A, B, C e D. E quais foram os critérios, ou seja, os itens que foram verificados? Por exemplo, no produto A, se ele tinha a dimensão correta. No produto B, se ele tinha o peso adequado. No produto C, se a embalagem estava sem danos. E no produto D, se o funcionamento estava adequado. E aqui, ele fez o registro das informações. Esse registro, ele pode ser esse Vzinho indicando que está ok, ou um Xzinho indicando que não está ok. Pode ser um sim, pode ser um não. Então, cada formulário vai ter a sua própria maneira de registrar esse resultado. Então, aqui, ele identificou que a dimensão está ok, que o peso não está ok, que a embalagem está sem danos, e que o funcionamento do produto D está adequado. Então, aqui, ele até deixou um comentário, que o peso está abaixo. Foi pesado e medido 480 gramas, e deveria ter 500 gramas, com uma variação de 10 para mais ou 10 para menos. Ou seja, aqui, poderia estar entre 490 e 510. Então, o resultado da verificação foi pendências encontradas. Então, ele foi lá e assinou o checklist, e a pessoa que é a supervisora responsável foi lá e assinou também. Então, aqui vai ser necessário uma ação de correção. Para que esse problema, essa não conformidade relatada pelo João Silva, seja corrigida, ok? Então, é para isso que serve um checklist. Para, vamos imaginar que não fosse feito isso, e a gente enviasse, talvez, esse produto com peso errado, poderia gerar uma reclamação. E, consequentemente, uma insatisfação do cliente, e até mesmo a perda de vendas por parte da empresa. E quando que nós devemos utilizar a folha de verificação? Agora que nós já conhecemos o que é, a sua origem, a sua estrutura, para que ela serve, nós vamos entender diferentes cenários onde ela pode ser utilizada, e que a gente possa obter resultados satisfatórios. O primeiro deles é no controle de qualidade. A folha de verificação é essencial em inspeções de produtos e processos de manufatura, ou seja, de fabricação. Nesse sentido, durante a inspeção de produtos, ela assegura que os itens atendam aos padrões de qualidade estabelecidos, ou seja, o planejamento da empresa, verificando características específicas e identificando possíveis defeitos. Ou seja, ali é para segregar o que está bom e o que está ruim. O que está bom vai para a cliente. O que está ruim, ou vai retrabalhar, ou vai descartar, ou vai se reclassificar. Além disso, nos processos de manufatura, garante a execução de cada etapa corretamente, promovendo consistência e conformidade, resultando em produtos de alta qualidade e minimizando retrabalhos e desperdícios. Ou seja, além de verificar o produto final, nós vamos verificar o processo, ou seja, a entrada dessa linha de produção, o meio dessa linha de produção, o final da linha de produção, os insumos que estão sendo ali utilizados, os componentes, as máquinas, os equipamentos, tudo vai ser verificado para que qualquer falha seja identificada e tratada, para que não venha ter nenhum efeito no produto final. Ok? Também na gestão de projetos, ela é crucial para o planejamento de tarefas e o monitoramento do seu progresso. Assim, durante o planejamento, ela segura organização e distribuição das tarefas. Ao mesmo tempo, na etapa de monitoramento, a ferramenta auxilia o controle da execução, garantindo o cumprimento das ações dentro do cronograma pré-estabelecido. Ou seja, o projeto, ele quer um resultado específico. Ou seja, antes de eu iniciar esse projeto, na parte de planejamento, eu posso fazer uma folha de verificação, onde ela vai conter todos os itens do meu planejamento, que no ato da execução, eu vou fazer a verificação dos itens através desse formulário e ali eu vou entender se eu estou entregando o projeto de uma forma que foi planejada ou não. Não conforme. Para que possa, durante a etapa de execução, adotar as ações necessárias para que eu possa entregar o projeto conforme o planejamento. Então, é uma maneira eficaz de controlar tudo o que foi planejado para um determinado projeto e que a gente possa, de fato, alcançar esse resultado específico. Segurança e manutenção. Basicamente, é o exemplo que a gente deu da empilhadeira. Na segurança e manutenção, a folha de verificação é fundamental para inspeções de segurança e manutenção de equipamentos. Dessa forma, a ferramenta garante a verificação de todos os itens e segurança, promovendo um ambiente seguro para os trabalhadores. Além disso, a folha de verificação integra todas as etapas necessárias para realizar a manutenção de máquinas e equipamentos. Como resultado, previne falhas e prolonga a vida útil desses equipamentos. Principalmente, pessoal, quando a gente está falando de equipamentos de grande porte, que vai fazer, vamos dizer assim, executar tarefas onde ali exige muita força, exige itens extremamente críticos e perigosos. Então, é importante que esses equipamentos, as manutenções, as intervenções que sejam feitas nele, sejam feitas da maneira mais adequada possível. Porque ali, nós estamos falando em patrimônio, recursos da empresa e, principalmente, na segurança das pessoas e do processo. Beleza? E também, processos administrativos. A folha de verificação é essencial para auditorias e processos de aprovação. Durante auditorias, assegura que todos os aspectos sejam cobertos, garantindo a conformidade e precisão nas informações. Nos processos de aprovação, garante a inclusão de todos os documentos necessários, facilitando a verificação e aprovação. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a empresa está passando por um processo de auditoria da ISO 9001, que é relativo à qualidade. A ISO 9001 tem diversos itens que ela vai cobrar dessa empresa para que eles estejam em conformidade. Então, uma maneira da empresa se preparar para uma auditoria desse porte é ela fazer um checklist com esses itens da ISO 9001, onde ela vai identificar onde ela está em conformidade e onde ela não está em conformidade, de modo que ela vai poder adotar a ação de correção. e aí, em algum momento, ela vai estar conforme nos itens e quando tiver essa auditoria, naturalmente, ela vai conseguir o resultado que foi planejado. Beleza? Quais são os benefícios da utilização da folha de verificação? O primeiro deles é redução de erros. Ou seja, se eu estou prevenindo algo, se eu estou fazendo uma verificação de uma forma antecipada, eu naturalmente vou reduzir os erros, pois eu vou estar com o meu processo adequado, com a minha atividade adequada, com o meu equipamento adequado. Consistência e padrão. Vamos imaginar que não exista esse formulário, que não exista a folha de verificação para fazer essa inspeção, para fazer essa auditoria e essa, vamos dizer assim, essa verificação de uma forma geral. Se cada um fizer de uma forma, a gente não vai ter um padrão pré-estabelecido e possivelmente alguém vai negligenciar algum item, alguém vai fazer uma verificação que talvez não era necessária, que não era relevante. Então, isso aí foge do padrão, foge daquilo que é desrespeito à gestão da qualidade. Então, quando a gente adota uma folha de verificação, todos os usuários que forem realizar esse preenchimento do formulário vão seguir os mesmos itens, vão verificar os mesmos itens. Documentação e registro, ou seja, é uma coisa estruturada, nós estamos preenchendo um documento que ele vai ficar arquivado, que vai gerar dados, que vai gerar informação, que vai facilitar o processo de gestão da empresa. Aumento de produtividade. Se eu reduzo meus erros, naturalmente, de forma, vamos dizer assim, como consequência, eu aumento a produtividade da minha equipe, ou seja, meu processo está adequado, minha atividade está adequada, meu equipamento está adequado, naturalmente, eu vou produzir mais. facilita o treinamento, ou seja, as pessoas que estão sendo inseridas em uma área, um processo, uma atividade, ela vendo esse formulário, ela utilizando esse formulário, naturalmente, ela vai entendendo os itens que ela precisa verificar, que ela precisa abordar, para que ela possa alcançar o resultado desejado. falamos nisso, melhoria de segurança e também aumento da confiança, ou seja, a pessoa que faz o checklist, se ela fizer da maneira adequada, ela vai ter confiança no processo, na atividade e no equipamento que ela vai estar utilizando, beleza? E como que a gente faz uma folha de verificação? Aqui nós temos nove etapas, é bem simples, para que a gente possa fazer um formulário. a gente viu quais são os elementos, que é a questão do cabeçalho, os itens de verificação, o campo para que a gente possa fazer o registro e o campo de conclusão. Então, para a gente fazer essa folha de verificação, lembrando que lá no artigo tem detalhado cada um desses itens que nós vamos aqui apresentar. O primeiro dele é identificar os itens a ser verificados. Vamos voltar ao exemplo da empilhadeira. A empilhadeira vai precisar verificar, por exemplo, a condição dos pneus, nível do óleo, se o painel está adequado, se os comandos estão adequados, se o garfo da empilhadeira está de acordo, se está tendo algum ruído diferente ali no seu funcionamento. E assim, a gente vai formando esses itens. Determine a ordem de verificação, ou seja, existe uma sequência que a gente precisa seguir. Ou seja, por exemplo, antes de ligar o equipamento, a pessoa pode verificar a condição do pneu, a condição do garfo, verificar, por exemplo, se o painel está de acordo, se o banco, se o cinto de segurança. E aí, depois, aí ela vai verificar quando ela, vamos dizer assim, ligar o equipamento, se os freios estão adequados, se os comandos ali de elevação, de abaixar, de fazer a... vamos dizer assim, os comandos de virar, de ir para frente, marcha ré, se está tudo de acordo. Então, existe uma sequência que deve ser criada para que esses itens sejam verificados. Escolher o formato, aquilo que eu falei, ele pode ser digital ou pode ser um formulário no papel mesmo. Crie categorias, ou seja, vai ter itens de verificação, que a gente vai... folha de verificação, que a gente vai ter diversos itens. e aí, esses itens vai ter uma familiaridade entre eles e ali a gente pode criar sessões onde essas sessões vai ter diferentes itens que de certa forma vai estruturando melhor a ferramenta, ok? Desenvolva um layout claro, ou seja, se é uma ferramenta muito confusa, se ela não é, vamos dizer assim, de fácil entendimento, naturalmente as pessoas vão cometer falhas no seu preenchimento. Então ela deve ter um layout claro, em geral ela é num formato de tabela, onde os itens ficam aqui mais à esquerda, aqui fica um campo para preenchimento do resultado e aqui um campo de observação. Em cima nós temos o cabeçalho e aqui embaixo o campo de assinaturas e conclusão, ok? Inclua o campo de marcação, que aqui são os resultados. Adicione instruções claras, ou seja, vamos ao exemplo da empilhada dele. Para verificar o pneu, ali é importante que tenha informação, verificar o pneu, beleza, e aí, o que eu vou verificar? Se o pneu tem uma rachadura, se ele está, o desgaste dele é um desgaste que pode vir a atrapalhar o funcionamento do equipamento, então deve direcionar cada um desses itens, é importante ter uma instrução clara de como ele deve verificar. Por exemplo, verificar o nível do óleo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a vareta lá, vai puxar, vai limpar a vareta, vai inserir novamente lá no local, vai verificar ali naquela, naquela, vamos dizer assim, naquela agulha, onde tem ali as marcações, vai verificar se está no nível adequado ou não. Então, para cada item é importante que a pessoa, que o usuário, tenha clareza de como ele deve verificar. Testar. antes de a gente de fato colocar ela em funcionamento, é importante testar, fazer uma verificação da folha de verificação, porque ali pode ser que algum item seja relevante, pode ser que seja algum item foi negligenciado. Antes da gente adotar a folha de verificação como padrão, é importante a gente fazer um teste. E, é claro, constantemente fazer uma revisão, um processo de melhoria contínua, para verificar se, de fato, a ferramenta está atendendo ou não o que ela está propondo. E agora, chegando ao final da nossa aula, vamos trabalhar com esse conteúdo, esse objeto de estudo que a gente teve aqui na aula de hoje, em questões que foram aplicadas em concursos e vestibulares. A primeira delas é assinale a opção que indica a ferramenta de gestão da qualidade que, inspirada nos fundamentos do controle estatístico, utiliza gráficos para mensurar variabilidades do processo produtivo, estabelecendo limites toleráveis de defeitos. Então, essa questão aqui fala que é uma ferramenta de gestão da qualidade, a gente falou nisso, inspirada nos fundamentos do controle estatístico. Nós também falamos disso naquela etapa onde, primeiro, ela verificava o produto, depois, era uma forma preventiva e depois, de uma forma preditiva. então, nós falamos em controle estatístico. Utiliza gráficos para mensurar variabilidades no processo produtivo. Nós falamos sobre variabilidades no processo produtivo. Entretanto, nós não falamos em gráficos para mensurar. Então, por vezes, as pessoas, ao ver esses itens que nós falamos, dá a entender que aqui, essa questão, nós estamos falando da folha de verificação, mas não é. Nesse caso, nós não estamos falando em folha de verificação. Aqui, nesse caso, o diagrama de Chicago é o diagrama de causa e efeito, também não é isso. O PDCA não é uma das ferramentas da qualidade, é uma ferramenta de gestão, então, aqui já elimina. E o fluxograma é uma ferramenta da qualidade que indica os fluxos de um processo que tem um início, tem um meio e tem um fim. Então, aqui, a alternativa correta é carta de controle. Aqui, chama atenção porque muitas características do que foi relatado na questão dá a entender que é uma folha de verificação, que foi o que a gente estudou aqui hoje. Entretanto, nós aqui, quando fala gráfico para mensurar, não é isso. A folha de verificação não gera nenhum tipo de gráfico. A partir dos seus dados, pode ser que se a gestão da empresa gere um gráfico ali para facilitar o entendimento, mas a folha de verificação em si não gera nenhum gráfico. Beleza? Outra questão. A folha de verificação permite detectar de forma mais fácil variação ou anomalia nos dados de processos controlados, o que pode indicar a presença de problemas ou oportunidades de melhoria. Correto. Essa alternativa da questão. É isso mesmo que ela faz. Ela indica, de forma preventiva, anomalia no processo que está sendo controlado através dessa folha de verificação e ali indica problemas ou mesmo oportunidades de melhoria. Mais uma. As ferramentas da qualidade são instrumentos empregados para reconhecer, delimitar, mensurar, analisar e fornecer soluções para problemas identificados nos processos organizacionais e que visam estabelecer melhorias na qualidade desses processos. Assinale a opção que apresenta ferramentas da qualidade. Ok. Análise SWOT não é uma ferramenta da qualidade. Isso aí eu até convido vocês de forma prévia, a gente vai lançar em breve aí um curso totalmente gratuito relacionado às ferramentas da qualidade onde nós vamos ter a informação necessária para responder esse tipo de questão. Beleza? Mas aqui nesse caso, análise SWOT não é uma ferramenta da qualidade. O gráfico gigante não é uma ferramenta da qualidade. Análise PESTL não é uma ferramenta da qualidade. E o diagrama de VEM e o brainstorm não é uma ferramenta da qualidade. Então aqui, no caso, é a alternativa D, que é a folha de verificação que a gente vê o diagrama de causa e efeito que é o diagrama de Chical e o fluxograma. Beleza? Pessoal, então era isso que a gente queria tratar sobre a folha de verificação. Peço que se esse conteúdo era o que você estava procurando, se ele, de alguma forma, agregou algum valor, deixe aqui o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal. Ficou alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, deixe aqui o seu comentário para que a gente possa conversar melhor. Beleza? Um abraço e até a próxima.